Olá meus amigos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos confeccionar um lindo avental. Eu amei fazer, é um projeto simples que eu separei para nós treinarmos. Então nós para começarmos o nosso projeto eu acho interessante duas coisas, duas dicas que eu vou dar para vocês. A dica é da cestinha, eu já falei em outros vídeos, eu acho importante quando você iniciar uma costura, você ter todos os aviamentos que você vai necessitar. Todo o material você coloca numa cestinha de acordo com o tamanho do projeto, do produto que você vai confeccionar. E isso vai te ajudar a ficar levantando, procurando as coisas e atrapalhando um pouco o seu tempo. Porque é bom nós que somos a ser artesãs ou costureiras, e dona de casa, ou muitas tem outro emprego, tem crianças e tudo, é bom a gente otimizar o nosso tempo. Então a cestinha ela vai ajudar nesse sentido. Uma outra dica que eu acho bem legal é ter um caderno para você traçar os seus projetos, as suas ideias. Talvez você não tenha um projeto em mente, mas tenha uma ideia, você anota, tem as divisórias, você coloca as ideias nas divisórias e depois você vai criando um projeto ou pegando alguma ideia na internet e agregando alguma outra coisa, detalhe, e vai personalizar o seu projeto. Então eu acho que é bem legal você ter um caderno para você riscar, fazer o seu desenho. Nós vamos precisar de alfinetes, linha, agulha, material de costura, né? Linha, tesoura, tesoura, fita métrica, tá bom? E o material que você vai escolher para confeccionar o seu avental. Eu vou usar em algum detalhe um viezinho, mas se você não tiver, você pode usar o próprio tecido que você vai colocar para contrastar. O principal meu vai ser esse de vaquinha, tá muito bonitinho, muito lindo. Eu tenho bastante, vai dar para fazer o avental, que não vai ser um avental grande. E esse poazinho rosa que combina com a florzinha, eu vou fazer um bolsinho, que eu quero que o meu avental tenha um bolsinho para eu colocar o meu celular, quando eu estiver na cozinha, quando eu estiver lá fora, no quintal ou qualquer outra coisa assim, meu celular vai estar sempre ali comigo. E também um bolsinho para colocar talvez um fósforo, alguma coisa assim, que na cozinha talvez alguma dona de casa, alguma artesã gosta de ter no seu bolsinho para acender o fogão, alguma coisa desse tipo. Então, às vezes ela gosta de ter alguma coisa, um outro bolso para isso, tá? Então, o nosso projeto vai ter dois bolsinhos. Então, como eu falei, o caderno, ele ajuda, eu só quis mostrar para vocês, assim, gente, eu raspunhando aqui. Não vou mostrar o primeiro desenho, porque ficou meio estranho. Então, dele, eu passei para esse. Não dá muito para ver que é um avental, mas é para retratar a minha ideia. O que eu preciso nesse avental. Então, eu coloquei aqui que ele tem que ter dois bolsos, proteção para o peito e a saia. Esses bolsos eu quero colocar mais para o lado aqui, assim, para ele não ficar muito na frente, onde às vezes respinga assim a água, as coisas. Então, não é bom ter o bolso muito aqui no meio. A não ser que fosse um avental para pregadores. Eu acho bem interessante. No caso, o avental para pregadores, ele nem precisa da proteção do peito. Ou se a pessoa prefere ele inteiro e com um bolso bem grande aqui para ela colocar os pregadores, é muito legal, muito bonitinho. Se vocês quiserem um vídeo, eu posso até fazer para vocês. Só que esse aqui é mais para casa, para cozinha, assim. Eu vou colocar dois bolsinhos aqui para colocar o celular e uma outra coisa qualquer que a gente precise na cozinha, como eu falei, um fósforo, um isqueiro, alguma coisinha assim. Tá bom, meninas? A chave, você vai lá fora, quer colocar a chave, essas coisas. Então, para fazer esse risco, eu precisei de régua, do transferidor, eu precisei da fita métrica também, porque a gente tem que levar em consideração as nossas medidas, o que a gente quer. Então, a altura da proteção do meu peito aqui, da frente do meu avental, a altura, eu calculei 25 centímetros. Eu acho interessante você levar em consideração as suas medidas, porque pode ficar grande para você, pequeno para você, ou para a pessoa que você vai presentear. Mais ou menos, você vai ter uma ideia do que vai ficar bom nela ou em você. Eu fiz a medida em mim, eu calculei em mim, vi o tamanhozinho que eu queria, tá? E fui fazendo a medida assim, em mim mesmo. Então, a altura dele aqui tem 25 centímetros. E a saia, eu coloquei o dobro, eu coloquei 50 centímetros. Ela fica acima do joelho. Algumas pessoas preferem maior, mais comprida. Eu achei que 50 centímetros ficou bom para mim. Então, a altura da saia é o dobro da altura da proteção do peito aqui. Aqui eu coloquei 25 centímetros, 25 centímetros, e aqui 50 centímetros, tá? Aqui também, ele é um quadradinho, para não ter muita dificuldade. O peito aqui, essa proteção é um quadradinho, 25 por 25. Já aqui embaixo, não. A altura é 50 centímetros aqui. Porém, aqui, ele tem 50 centímetros também, o dobro dele, do peito. Mas aqui embaixo, eu fiz ele um pouco maior. Eu coloquei mais 10 centímetros. Então, essa base aqui, ela tem 60 centímetros. Porque eu quero, assim, que a saia venha descendo, assim, um pouquinho arredondada. Eu fiz as linhas retas, para depois me preocupar em arredondar essas linhas. Então, no meio vai ter uma faixa, para amarrar atrás na cintura. A faixa de cima, eu não gosto muito de fazer nó atrás do pescoço, me incomoda. Então, no meu caso, aqui vai ser a altura do meu pescoço. Eu até usei o tubo da linha para fazer esse arredondado aqui. Então, ele está pronto, tá? A estrutura dele está pronta, tá? E eu quero arredondar as beiradas dele. Eu fiz ele assim, aumentando para baixo, 50 aqui, 60 aqui. Mas, porque eu quero arredondar, dar um charmezinho. Eu usei esse transferidor só para eu ter a ideia. Isso aqui é um rascunho, não é o molde, gente. Está bem pequenininho. É só um rascunhozinho para eu ter ideia do que eu quero. Então, já arredondei. Essa parte sai fora, tá? E a faixa, eu vou fazer a faixa de acordo com a minha cintura, colocando um pouco mais para fazer o laço. Então, você vai calcular a sua cintura e deixar uma margem a mais para você poder amarrar atrás, certo? Então, o que eu acho legal no avental é isso. Você pode criar um avental padrão, faz a sua medida, calcula mais ou menos e você pode padronizar para vender. Mas, se você quiser dar de presente, ver mais ou menos a medida dessa pessoa. Ou, se for para o seu uso, como esse vai ser para o meu, você vê suas próprias medidas. Então, é muito legal. Não tem perigo de sair nada errado, não vai dar nada errado. É muito facinho, tá bom? E os bolsos eu vou colocar aqui, tá? Então, não tem mais nenhum detalhe a passar. Você, quando fazer, sempre deixa uma margem de costura ao redor, que é para você fazer o acabamento. Então, ficou mais ou menos assim. A saia ficou com um caimento maior aqui embaixo. Eu arredondei, conforme o desenho, ao risco que eu fiz. Eu arredondei essas duas pontas aqui. Essa parte de baixo é um pouquinho maior que essa, certo? Então, ficou assim. E eu coloquei nas beiradas aqui, dois bolsos, como eu falei. Dois bolsinhos de 15 por 20, que eu calculei mais ou menos para colocar o celular. Ah, tá preso aqui, peraí. Mais ou menos para colocar aqui o celular, né? Ó, dá certinho. Certo? E eu fiz esses bolsinhos arredondadinhos para combinar com esse detalhe da saia. Quando vocês confeccionarem esse projeto, pode colocar um babadinho para dar mais graciosidade também. Então, assim ficou a minha saia, tá bom? Assim meio bodezinho, ficou a minha saia. O que que eu fiz? Ele é frente e verso, porque tem que ter um forrinho. Mas, se vocês desejarem não gastar tanto, pode fazer com um tecido só e é só fazer uma bainhazinha, né? Dobra uma vez, dobra duas vezes, uma bainha bem pequena e passa uma costura reta, tá bom? Eu vou fazer frente e verso, então, eu vou colocar eles frente com frente, passar uma costura e depois desvirar, certo? O bolso também, esse bolsinho, eu fiz frente e verso para ficar um acabamento bem bonito. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar frente com frente, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós temos que fazer agora, nessa parte arredondada, uns piques sem pegar na costura, tá? Isso ajuda, na hora de desvirar, a peça não ficar embolada, torta, vai ajudar ela a ficar bem redondinha, bem acabadinha, tá bom? E a gente tira esses biquinhos aqui. Agora sim, a gente pode desvirar. Pra sair esses biquinhos, se eles não ficarem perfeitos, com o auxílio de um alfinete, a gente puxa devagarzinho e pronto, tá? Já ficou uma gracinha o bolso, então a gente ficou essa aberturinha, eu deixei marcado aqui, porque quando eu for colocar, costurar o meu bolso na saia do avental, automaticamente vai fechar essa abertura que ficou. Mas antes, eu vou fazer aqui uma costura de acabamento só nessa parte, então eu vou usar um bordado, um ponto bem bonitinho pra realçar ainda mais, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com o outro bolso e vou desvirar a minha alça com o auxílio desse, eu esqueci o nome, ele parece com uma pinçazinha, eu esqueci o nome agora dela, dessa ferramenta. É um ótimo auxiliar, não é caro, vale a pena ter no seu ateliê. Então, olha, a gente vai passando, eu vou desvirar toda essa faixa, vou pespontar ela nas duas pontas, tá? E já volto pra mostrar como que ficou. Já terminei, fiz o bordado em volta aqui da abertura do meu bolsinho, ficou muito bonito, ficou uma fofura esse bordado. Na minha máquina é o número 14, certo? Então, depois eu vou acertar essas linhas e a faixa do pescoço, o que que é bom a gente fazer também? Quando a gente desvirar, passar a ferro direitinho, tá? Isso facilita bastante. Passei minha faixa, desvirei, passei e eu deixei a costura no meio. Quando eu desvirei, eu deixei essa costura aqui no meio, tá? Então, eu passei a ferro e passei uma costurinha reta nas duas beiradinhas, tá vendo? Pode usar também um bordado, mas eu preferi usar uma costura reta nas duas pontas, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vou pegar a parte de cima do nosso aventalzinho e vamos colocar a nossa alcinha, dessa maneira, entendeu? É interessante a gente medir direitinho pra não dar nenhum problema depois, tá bom? Então, a gente acerta, faz essa limpeza, pra facilitar. Bom, tá ótimo aqui. Então, a gente mede direitinho. Como eu disse, seria interessante passar uma costura reta para prender a minha alcinha, antes de colocar o outro tecido em cima. Ver direitinho se tá bem certinho. Se passar uma costurinha zigue-zague ou reta aqui, ela já vai ficar bem firme, tá? Depois que fizer isso, aí sim, nós podemos colocar a outra parte, que é o forro. E aí sim, nós vamos alfinetar tudo ou alinhavar. E nós vamos começar uma costura nessa ponta, no retrocesso, em toda a volta, terminando aqui, ok? Essa parte, como eu já expliquei, fica aberta pra nós desvirar. Mas eu vou fazer isso e já volto. Então, eu já costurei toda a volta. Cortei aqui, dei uns piquezinhos nessa parte arredondada, que é interessante. Tirei um pouquinho do excesso, porque aqui tá a parte da alça, aqui também. E eu dou uma dica, que seria interessante passar o retrocesso na hora que passar com a costura em cima da alça. Fazer um retrocessozinho, dar um reforço nessa costura. Agora, a gente desvira, com cuidado, porque tem um remédio aqui. E pronto, nossa alça ficou embutida. Ficou muito bom esse acabamento dessa alça. Olha, que legal. Eu já medi, ficou ótimo na altura do pescoço. Então, agora, eu vou pro ferro pra acertar essas pontinhas e vou fazer uma costura de acabamento. Já volto. Já temos os bolsinhos, as alças prontas e prontos, né? Então, nós vamos prender no avental. O bolsinho, tá vendo? Vamos passar uma costura em volta, bem na pontinha do nosso bolsinho. Retrocesso no final e no início. Fazer bastante retrocesso, porque aqui vai entrar e sair nossa mão sempre. Aqui é a mesma coisa. A costura em volta, com retrocesso no final e no início, ok? Costurei, na parte do meio aqui da cintura, eu fiz a faixa da mesma maneira como eu fiz a faixa do pescoço. Costurei, desvirei e deixei a costura no meio. Passei a ferro e passei um pesponto, uma costura reta em toda a volta. Prendi aqui na lateral do meu avental, deixei um dedo aqui, porque nós vamos fazer uma costura aqui, né? Então, tem que deixar um espaço. Prendi com alfinete, a gente pode fazer uma costura aqui pra segurar mais. Do outro lado, a outra faixa, eu fiz a mesma coisa. Prendi aqui, deixando um dedinho sobrando. Então, a gente prende a ponta também da faixa, que é pra ela não ficar dançando e na hora da gente fechar, prender a faixa na costura. Certo? Feito isso, eu achei o meio do meu avental, né? Achei o meio, dei um pique, pode marcar com uma canetinha que saia, com um ferro. E fiz isso aqui também, olha. Achei o meio da parte de cima do meu avental, dei um piquezinho com a tesoura, marquei, ou com uma canetinha, você vê o que for melhor, e encaixei ele aqui. Agora eu posso prendê-lo também, certo? Que tá certinho, direitinho aqui, meio com meio. A faixa do pescoço, a costura do meio tem que ficar pra cima. Como a faixa da cintura, a costura pra cima, essa costurinha pra cima, tá? A gente também pode prender com um alfinete pra evitar dessa faixa ficar dançando. E agora sim, nós podemos colocar o forro do nosso avental por cima. Quem não quiser usar o forro, fazer um forro, agora é só prender tudo, fazer uma bainha. Mas eu acho que o forro, ele dá um acabamento mais bonito, né? E também, dois tecidos evitam que qualquer respingo pegue na nossa roupa, né? Então agora nós vamos alfinetar tudo, passar uma costura em toda a volta, direitinho, uma costura em pé de máquina, certo? E vamos deixar uma abertura, deixar um sinal de alerta aqui, ó. Deixa assim uma abertura de três dedos, mais ou menos, tá? E o resto nós vamos passar a costura toda a volta. Retrocesso aqui, retrocesso aqui. Três dedinhos, tá? Então tudo, nós vamos passar uma costura reta em volta de toda a saia do nosso avental. Vamos desvirar por aqui a nossa peça. Nós vamos passar e pespontar toda a volta. Eu vou fazer isso e já volto. Bom, eu disse que ia desvirar e pespontar, mas eu achei melhor mostrar que eu já fiz toda a costura, a volta da saia do meu avental. Deixei aqui os três dedos, continuei, fiz um retrocesso para na hora de desvirar, não descosturar. Mas o que eu quero mostrar é que a gente não deve esquecer de cortar esses bicos aqui, essas quinas, e tirar o excesso da faixa que fica aqui, certo? O outro lado, a mesma coisa. A gente tira um pouquinho do excesso para depois, quando a gente desvirar, não ficar um bolo, tá bom? Então, nessa parte aqui, eu também acho interessante falar com vocês, na parte arredondada, a gente tem que fazer aqueles piquezinhos, sem pegar na costura, certo? Isso vai fazer com que, quando nós desvirarmos a nossa peça, fique bem arredondadinho a nossa barra aqui, tá? A gente faz isso nas duas pontas arredondadas. Toda vez que a gente tiver um trabalho, que tiver um lado arredondado, nós temos que fazer isso. Esses piquezinhos, algumas pessoas gostam de fazer com aquelas tesouras, né? Que tem aqueles zigue-zaguezinhos assim, mas pode ser com a tesoura comum. Agora sim, eu vou desvirar por essa abertura, com cuidado, porque lá dentro tem alfinete, tá bom? Ficou pronto, ficou uma fofura. Eu fiz um pesponto em volta de toda a barrinha dele, com esse bordado, da minha máquina Brother, é o 25. Ficou uma gracinha a saia, né? Como eu desvirei todo, fiz a costura em volta, os bolsinhos ficaram ótimos. Uma fofura mesmo, pra esse detalhe do bordadinho, tá bem? Então, ficou pronto o nosso avental. Como eu disse, eu amei, ficou lindo. E esse detalhe dele ser embutido, dá um acabamento perfeito pro nosso trabalho. Alças embutidas, bem acabadinhas, ficou no tamanho bom, porque como eu disse, nós temos que usar as nossas medidas. Eu gosto de aventar o penduradinho pescoço, eu não gosto de amarrar, como eu falei. Então, ficou muito bom. Nessa parte de cima, pode-se colocar um bolsinho, uma aplicação, fica a critério de vocês personalizar o trabalho. E esses bolsinhos aqui de baixo, eu amei, porque eu coloco celular, coloco chave, ficou muito bom. A mim faz esse projeto, tá ótimo pra treinar nos da máquina, quem tá com máquina nova, treinar, conhecer os pontinhos de bordado dela. Uma máquina antiga que você pegou, que tá com receio de usar. Esse é um bom projeto pra colocar aquela máquina em uso, tá bom? Eu quero ver você costurando comigo. E lembre-se, seja um incentivador de pessoas. O mundo já está cheio de críticas. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Ué? Tchau, tchau. Tchau.